Há uns dias atrás saiu um vídeo onde eu basicamente ensinava a pegar todos os itens ou acessórios aqui do Blocks Fruits que você consegue derrotando os bosses, eu expliquei um por um, inclusive se você quiser ver, vai lá ver. E eu me deparei que depois de mais ou menos um ano jogando o jogo, eu não tenho todos os itens. E mano, como que isso realmente pode ser possível? Por um detalhe, todos os itens que eu estou falando são itens do primeiro mundo. Tá, mas eles não são os mais fáceis, João? Sim. Só que o primeiro mundo é o mundo que basicamente ninguém fica. Todo mundo que está aqui acaba indo para o segundo ou terceiro mundo. Na época em que eu comecei a jogar, nem existia o terceiro mundo, então deu para ficar muito tempo no segundo mundo. Isso acabou acontecendo porque eu não fui atrás de todos os bosses, eu simplesmente ignorei. E eu não derrotei a quantidade de vezes o suficiente. Tanto que se a gente for parar para prestar atenção, o boss mais forte, que dropa o item mais raro, vamos dizer por assim, ele fica aqui na fonte. Que no caso estamos falando do Franklin, que ele tem 2% de chance de dropar esse óculos. Então mano, ou é 1%, eu não lembro, eu sei que é uma porcentagem bem pequena. E tem outros bosses aqui que no segundo mundo que eu ainda não peguei todos. Eita, como por exemplo, se eu vim aqui no céu, cadê? Aqui ó, no céu superior, a parte de cima do céu, e a gente não está falando ali do Enel. Eu estou falando de um outro boss que tem aqui, que as vezes as pessoas não dão tanta atenção para ele. Que é o nosso queridíssimo e grandissíssimo amigo, o Iceper. E eu não tenho o item que ele dropa para a gente. Que no caso estamos falando da Bazuca. Cadê? Cadê aqui ó, os itens, a gente pode pegar aqui ó, a Bazuca. E cara, esse item tem 5% de chance de dropar. Sendo que... Como é que eu explico? Eu tenho o dobro de chance de drop, então a minha porcentagem é maior. Agora, eu não sei se com vocês aqui eu vou ter essa sorte de dropar essa Bazuca. É, relativamente não tem. Outro item que eu também não tenho, fica aqui embaixo d'água. Que é nesse outro boss aqui, que é o Lord Tritão. Ele dropa esse tridente dele que está na mão. E eu até hoje também não tenho esse tridente. E... Eu acabei de pegar... Really? Ué, eu não tinha... Ué, pera, eu tenho? Ué. Eu não tinha... Ai, ué, na equipa direta agora... Mano, eu não tinha... Acabei de pegar... Oxe, qual que é a sorte? Qual que é a chance? Eu peguei um tridente e tipo... Ok, né? Mais um riscado da nossa lista. E continuando a sequência de... É... Armas, né? Vamos dizer assim, de guns. A gente tem aqui... É... Eu só... No vulcão, aonde aqui dentro fica o... Almirante Magma, né? Que ele é usuário da Magma. E ele acaba dropando um mosquete refinado. Que no caso ele não usa aqui mais. Tá, se é pra ser assim, mano? Então tá bom, tá parecendo... Cara, o pior é que esses dois itens que a gente pegou agora, em teoria, são pra ser os mais fáceis. Até porque eles têm 10% de chance e como eu tenho o dobro, né? É... Eu tenho o dobro, então é mais fácil. Eu tenho 20. E o que tava faltando é esse aqui, ó. Mosquete refinado. E cara, eu não tinha ele até agora. E agora eu tenho. Caramba. Mas esse aqui já me dá até um arrepio só de pensar. Estamos falando nada mais, nada menos do que Doflas, mano. Isso mesmo. O Doflamingo. Eu não tenho a capa. Eu particularmente acho essa capa uma das mais bonitas. Essa capa que tá aqui nas minhas costas faz parte da minha skin. Não tem nada a ver com as capas do jogo. Tem a capa preta que, mano, eu gostava muito dela. E eu falava que ela era mais bonita porque eu não tinha a capa do Doflamingo. Mas a questão é que eu nunca peguei a capa do Doflamingo. A capa preta é melhor? É. Mas a gente tem do Doflamingo? Não tem. Então, mano, será que a gente vai conseguir seguir nessa maré de sorte? Mano, como assim, velho? Eu peguei o negócio de primeiro, mano. Mano, esse item basicamente tem 2,5% de chance de drop. E eu peguei ele de primeira. 2,5%. O do Asper, que era pra ser o mais fácil que... Mano, eu não tô querendo um negócio desse. Não, 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 não. Não, não, não. Hoje eu acho que é o dia mais sortudo. Mano, como assim, velho? Não tem sentido. Bom, agora que já restou um, a gente precisa ir atrás do outro. Então tá certo. Eu tô aqui num servidor aleatório, um servidor público. E eu vou tentar ir pro céu superior aqui pra ver se realmente, né, se o pessoal não derrotou todos. E, cara, será que eu tô com tanta sorte assim? Seria, mano, incrivelmente épico caso eu conseguisse todos os itens de uma maneira. E, ó, segunda tentativa aqui não teve ninguém. Ok, agora vamos ver se a gente realmente tá com tanta sorte assim. Essa daqui é a minha segunda tentativa e o Asper. Não vamos arregar, não. E, ó, eu consegui asas de anjo. Mas o meu item, não. É, eu tô vendo que a minha sorte acabou de ir embora. Mas o item, eu não vou desistir. E, olha, eu não sei quanto tempo eu fiquei e nem quantas tentativas foram. Eu sei que foram várias. Entre entrar e sair em servidores que tinham e não tinham o Asper. Mas, depois de um pouco de persistência, a gente foi recompensado. Eu não acredito. Finalmente a gente conseguiu a bazuca do Asper, mano. Caramba, depois de muitas tentativas. E, olha, ela é uma arma lendária. Uou, eu nunca tinha pegado ela e nem visto. Mano, olha que legal. Pou! Caramba, mano, que doideira, velho. Mó trambugo, ó. Pou! Ai, ai. Mano, nem acreditava que eu ia conseguir pegar isso daqui pelo número de tentativas que eu fiz. Mas uma coisa é sério. Eu tava com uma sorte muito grande. Até brotou uma quilo aqui na minha frente. Lembrando que eu tô num servidor público então, né, mano? E, cara, eu queria muito parar essa bazuca. Até porque é level 500. Você conseguiu uma bazuca, tipo, lendária? É mítica? Eu não lembro qual é o rank dela, mas e se... Ah, é lendária. E, cara, tu conseguiu uma arma dessa, tipo, algo muito, muito, muito bom, velho. Tipo, realmente bom. Ó! Mano, que da hora, velho. Eu sei que isso daqui tem no anime e o Asper usa bastante ela. Mas, mano, o que eu quero ver agora é se eu tô com essa sorte toda, tá ligado? Eu vou agora aqui partir pra selva. E, mano, vamos ver se eu consigo girar uma fruta aqui. E vamos ver se a gente consegue... É... Ó! Fruta da ressurreição. Ah! Tá, minha sorte não tá tão grande assim também não. Porque eu não consegui... Pera aí, eu vou ver se alguém quer a fruta aqui, ó. Ih, o cara tá com a... Com a... Com a Aice ali, não é bom tu pegar essa não, meu filho. Não tem ninguém aqui pra eu poder dar a fruta? Eu vou deixar jogado aqui mesmo? Não tem o que eu fazer? Pô, mano, se eu tivesse com a sorte que eu tava... Eu acho que toda a sorte que eu tinha na minha vida, eu acabei de gastar pegando aqueles itens. Porque não tem explicação. E eu sei que tem muita gente que vai falar pra mim que ficou faltando os boss ride ou os outros bosses, né? Finalizando toda essa história pra poder pegar todos os itens. Afinal, agora, nesse exato momento, eu posso dizer que eu sou o homem que tem todos os itens ou acessórios dos bosses no Blox Fruits. Então ainda faltam os rides. E ainda tem mais um cara que é um pouquinho mais complicado ainda de fazer a maracutaia. Então eu quero saber de vocês se vocês querem que eu vou atrás desses itens. Porque ainda tem os boss rides. E eu posso fazer um vídeo explicando melhor, falando melhor sobre eles. E são vários, tá? E eu tenho certeza que se você tentar escrever o nome deles aí embaixo, você vai se esquecer de um. Porque tem bastante boss ride aqui dentro do Blox Fruits. E eu posso tentar pegar todos esses itens que realmente estão faltando. Mas, nesse momento, a nossa... Pelo menos a nossa missão aqui foi concluída. Pelo menos a nossa missão aqui é o que eu vou fazer. E eu vou fazer. E eu vou fazer. E eu vou fazer.